Como entender a relação entre malfeito, dissonância cognitiva e psicopatia? É fácil, a explicação está no cérebro dos nossos ilustres políticos enroscados com a lava-gato. E sabem por quê? Porque a convicção de nobre caráter que nós auto-atribuímos nos deixa cegos e imunes à realidade e consequências de nossas pequenas e más ações devido a um mecanismo cerebral natural e comum a todos chamado dissonância cognitiva. Isso nos permite justificar nossos erros e defeitos se e quando contrários à imagem idealizada que fazemos de nós mesmos. É o que nos permite dormir com a consciência tranquila pois garante que se o mundo se atreve a considerar que nós, que somos tão nobres, erramos é porque o mundo é que está errado. Assim, e ainda que inconscientemente, em nosso cotidiano nos beneficiamos desse dispositivo que arranja motivo e desculpa para as pequenas infrações que cometemos tipo, passei o sinal vermelho Ah, mas foi por uma razão importantíssima, estava um pouco atrasado Estacionei na vaga do idoso, mas foi rapidinho, só fui até o banco e voltei O nosso cérebro se encarrega de apresentar justificativas dignas para os nossos erros Essa dissociação entre nossa impecável autoimagem e nossa ação condenável só se transforma num imenso problema quando é exacerbada e, sob a útil máscara de nobreza de caráter, passa a justificar também malfeitos catastróficos Muito provavelmente, essa é a disfunção que assola e caracteriza a nossa classe política Mas a psicologia oferece tratamento e cura No entanto, quando decorrente de um outro mal, a psicopatia que parece configurar a própria essência de grande parte dos nossos representantes governamentais a cura da dissociação cognitiva exacerbada é bem mais difícil de ser alcançada Até porque, para esses, infelizmente, tais catastróficos, malfeitos sem culpa revertem também em extraordinária compensação financeira sem castigo E então, curar pra quê? Tratar pra quê? Mas, felizmente, como diz o ditado Não há bem que sempre dure nem mal que não se acabe Estamos vendo alguns dos protagonistas desses malfeitos contra o país indo pra cadeia Embora ainda tenha alguns a solta e fazendo de tudo para não serem pegos Mas eu acho que, dessa vez, o povo está de olho e não vai permitir que isso aconteça Porque quem comete malfeito, ou seja, crimes contra o povo tem que devolver o que roubou tem que ir pra cadeia e nunca mais concorrer a cargos públicos